Música Olá, estimular o consumo de produtos orgânicos e valorizar a produção local e o comércio justo. Esses são os objetivos da campanha Brasil Orgânico Sustentável, que pretende aproveitar a Copa do Mundo de 2014 para dar visibilidade e aproximar os consumidores dos produtos sustentáveis. No NBR Entrevista vamos começar com o Arnoldo de Campos, que é secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Arnoldo, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. E para começar, de onde surgiu a necessidade de fazer essa campanha? A ideia é de mostrar um Brasil diferente, um Brasil que vem do rural, um Brasil que tem produção sustentável, que produz alimentos saudáveis. Nós estaremos em evidência com esses grandes eventos, a Copa do Mundo agora, as Olimpíadas na sequência, e nós queremos a oportunidade de mostrar esse outro lado, esse espaço de produção, de geração de renda, de cuidado com a natureza, de cuidado com o consumidor. E o que são os produtos sustentáveis? São produtos orgânicos, aqueles produtos que são produzidos com todos os cuidados para que os ingredientes químicos não participem dessa produção. São os elementos da natureza, adubação orgânica, os cuidados com as pragas e doenças, através do equilíbrio na produção, de forma que esse alimento vai ser bastante saudável e sustentável. E de outro lado, os produtos que têm origem na agricultura familiar, que é um tipo de agricultura que cuida mais do alimento, que se preocupa mais com o consumidor, que vive disso diretamente da produção de alimentos. Nós queremos dar divulgação, tanto para o brasileiro, que vai estar participando de toda essa festa que vai acontecer no Brasil, quanto do turista estrangeiro que vai estar aqui. São produtos mais saudáveis? Sem dúvida. São produtos que não têm ingredientes químicos, são produtos que trabalham o equilíbrio com a natureza e que acabam gerando valores nutricionais importantes. Produtos da biodiversidade brasileira, produtos das nossas florestas, produtos que vão ter também um aspecto de saúde. O consumo dele, desse tipo de produto, contribui para a qualidade de vida das pessoas. Faz um ano que lançou a campanha Brasil Orgânico Sustentável. Desde então, o que você pode falar do que aconteceu nesse um ano? Nós mobilizamos as 12 cidades-sedes, os governos municipais, os governos estaduais, os agentes no mercado, as empresas, os supermercados, os hotéis, os restaurantes, a área da produção, as cooperativas, as associações de produtores, que participam desse esforço de ofertar. Nós queremos mobilizar, foi isso que nós fizemos nesse ano, tanto o lado da oferta, quanto o lado da demanda. Esse teve a Copa das Confederações, que tiveram seis cidades, já teve, deu para ter um gostinho já de como é que foi essa campanha? Ah, sem dúvida. Nós já temos diversas empresas que estão adquirindo, que estão divulgando esse tipo de produto, que já estão utilizando no dia a dia. Então, nós temos restaurantes no país que já utilizam produtos da agricultura familiar, produtos orgânicos, alguns, inclusive, são exclusivamente orgânicos, estão valorizando esse aspecto junto aos consumidores. Então, nós já temos uma movimentação nos estados, que estão divulgando a importância do consumo sustentável, do consumo responsável, de saber a origem dessa produção, de valorizar o trabalho da agricultura familiar dentro do nosso país. É uma campanha que não alcança só os brasileiros, mas também os estrangeiros que estão visitando o país. O Brasil vai estar em evidência. Muitas histórias vão ser contadas. A cobertura do Brasil já está acontecendo. Diversos jornalistas, veículos de comunicação. Não vamos falar só de futebol. Vamos falar da nossa cultura, da nossa produção, da nossa economia. E nós queremos que essa história da produção sustentável, do alimento saudável, do produto orgânico, da agricultura familiar também seja repercutida, também seja contada, seja divulgada. Nós estaremos em plena festa junina. A Copa começa em junho e termina em julho. É uma época que o rural se manifesta. Então, é um momento também oportuno para a gente trazer esse tipo de situação que nós queremos divulgar aqui. Uma produção saudável, uma produção sustentável, responsabilidade, sensibilizando o consumidor para a mudança de hábito. Mostrar o outro lado do Brasil também, né? É, o Brasil é muito conhecido pelo agronegócio, pela produção em grande escala, soja, a cana-de-açúcar. Mas nós sabemos que não é só isso, né? Nós temos as nossas florestas, metade do território brasileiro hoje ainda é coberto de florestas e dali tiramos muitos produtos que já são até conhecidos como o açaí, a castanha do Brasil, mas outros nem tanto, queremos dar divulgação a isso. E também temos culturas riquíssimas na área rural, gastronômicas, formas de produzir, uma diversidade imensa de produtos. E é importante que tanto o consumidor brasileiro quanto o estrangeiro tome conhecimento para que ele possa valorizar, preservar e fortalecer esse segmento produtivo. Como é que a produção de orgânicos no Brasil é alta? Ela cresce bastante, é um dos segmentos da área rural, da economia agrícola que mais cresce no país, cresce mais de 10% ao ano. Nós temos cerca de 90 mil produtores com alguma prática orgânica ou exclusivamente orgânicos. São agricultores familiares, na sua maioria, que já estão praticando a descontaminação do solo, a utilização de insumos sustentáveis, que não contaminam os alimentos livres de agrotóxicos, de forma que o consumidor cada vez mais encontra esse tipo de produto hoje nas prateleiras, nos supermercados, nos restaurantes, nos bares, enfim, nos pontos de consumo do nosso país. A gente encontra cada vez mais orgânicos nas prateleiras, mas muitas vezes esses preços desses orgânicos é um pouco mais caro. Por que isso acontece? É um desafio do país. Nós temos que aumentar a capacidade produtiva, desenvolver soluções tecnológicas, melhorar o ambiente de conhecimento em torno das cadeias de produção orgânicas, para que a gente possa reduzir esses custos. Ainda temos uma produção pequena, de pequena escala, ela ainda não está disseminada, nós ainda não temos um setor de serviços, um setor de tecnologia plenamente desenvolvido, para que a gente possa reduzir esse custo. Na medida em que o mercado vai crescendo, em que os consumidores vão aderindo, a capacidade produtiva também vai se desenvolvendo. Por isso que, inclusive, nós lançamos a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, para acelerar esse processo de desenvolvimento. E alguns produtos já começam a se aproximar dos preços dos produtos convencionais em determinadas épocas do ano, já demonstrando uma evolução nesse sentido. Como é que essa política de agroecologia pode colaborar para isso, para aproximar, para divulgar mais os orgânicos, e aproximar os preços? Nós temos diversos instrumentos. A presidenta Dilma lançou a política, e nessa política nós temos a área de desenvolvimento tecnológico, de assistência técnica, que é muito importante, produzir de forma orgânica, de forma sustentável, exige tecnologia, financiamento, apoio à comercialização e promoção comercial. Então, são diversas frentes de trabalho que estão traduzidas num plano, que também já está em execução no nosso país, para que o Brasil seja cada vez mais uma referência também nessa área. Nós somos uma referência de inclusão social, de combate à desigualdade, de um crescimento mais saudável, de preservação ambiental, mas nós queremos também ser um grande produtor de alimentos sustentáveis e saudáveis. Nós já somos produtores de alimentos, nós já exportamos, mas a gente quer qualificar essa produção, qualificar essa oferta, para que a gente possa também aproveitar esse dinamismo que o consumo saudável hoje tem. A população deseja, a população inclusive está exigindo cada vez mais qualidade, alimento com saúde, e o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade, e é isso que nós estamos fazendo, tentando se preparar para cada vez mais ser uma referência nessa área do alimento saudável, do alimento sustentável. Atualmente, quem mais produz o orgânico é o pequeno produtor? Exatamente, é majoritário. Aliás, a produção de alimentos aqui no Brasil já é majoritariamente da agricultura familiar, e no setor de orgânicos não é diferente. A maior parte da produção e a maior parte dos produtores são pequenos produtores, são agricultores familiares, são extrativistas também, que participam dessa produção orgânica no nosso país. Esses produtos são certificados, os orgânicos normalmente, como é que é feita essa certificação? O Brasil também inovou nesse processo de certificação. É uma garantia para o consumidor. É muito importante o consumidor procurar o selo orgânico, ou o selo que tem agricultura familiar. Esses selos vão garantir que aquele produto ou tenha a identidade social da agricultura familiar, ou tenha sistemas de produção orgânico. E esses certificados, eles são dados por instituições especializadas, que monitoram essa produção, que controlam essa produção, para saber se ela realmente está sendo obtida a partir de uma prática adequada, que garanta que não tenha agrotóxico, que não utiliza insumos químicos na sua produção. E o agricultor que tem interesse, que faz uma produção orgânica, mas ainda não tem o selo, ele pode procurar algum lugar para poder certificar? Ele pode começar pela assistência técnica. A produção orgânica exige uma espécie de conversão da prática produtiva, ele tem que mudar os seus insumos, a forma de adubar, a forma de produzir, e a assistência técnica é o primeiro passo. Então, geralmente, no seu município, nas proximidades do seu município, existe um escritório de assistência técnica pública, em muitos lugares se chama IMATER, ou são instituições não governamentais, que trabalham com a agroecologia, com a produção orgânica. Então, o primeiro passo é procurar esse apoio técnico. Na sequência, vem os processos de certificação, que no Brasil, são basicamente três tipos. Um bem simples, quando ele vai vender na feira, comercialização direta, aquela relação que ele tem com o consumidor. e outras duas que passam por processos mais complexos de certificação, ou por grupos, ou por auditoria, que é o mais tradicional. Mas o primeiro passo, realmente, é ele procurar uma instituição técnica que ajude ele a entender o que ele precisa fazer na propriedade, eventualmente, que adequações, que investimentos ele precisa fazer, para aproveitar esse mercado crescente, que paga mais, remunera melhor o produtor, e que hoje também tem taxas de crescimento, crescimento bastante atraentes, que permitem ao agricultor olhar para frente, planejar e saber que vai ter consumidor querendo esse produto. E o governo faz debates sobre o programa Brasil Orgânico Sustentável. Como é que são esses debates? Nós estamos organizando seminários nacionais e também eventos nas cidades-sedes, debatendo em cada local onde a Copa do Mundo vai acontecer, mobilizando, sensibilizando a sociedade, a sociedade organizada, as entidades representativas, o setor privado e os governos locais. É a partir dessa rede de relacionamento que a gente pretende fazer com que esse tipo de consumo cresça no país de forma sustentável. Como vem sendo a receptividade nas cidades-sedes da Copa, nessas 12 cidades? Ela é bastante grande, porque a preocupação hoje com a qualidade dos alimentos é cada vez maior. O Brasil, assim como vários outros países do mundo, na medida em que aumenta a renda, aparece um problema novo, que é o problema da obesidade, das doenças decorrentes da má alimentação. E essa campanha traz uma solução, que é um alimento saudável, um alimento livre de contaminantes, que ajuda a cidade a se preparar para o futuro com uma alimentação mais saudável. Então ela tem bastante aderência, ela é bastante atrativa para todos os segmentos. E tem alguma cidade que se destaca em produção de orgânico dessas cidades-sedes da Copa, que a gente possa falar que é um exemplo, ou ainda não? Olha, hoje, felizmente, a produção está bastante espalhada em todo o território. Ainda temos uma participação maior da região sudeste e sul do Brasil, onde a agricultura orgânica é mais envolvida. Por outro lado, a produção da agricultura familiar, hoje, você tem ela em todo o país. Você encontra na região norte, em Manaus. A sede de Manaus vai ser possível experimentar produtos da floresta brasileira, frutas, o cupuaçu, o açaí, o guaraná, e tantas outras frutas. A região nordeste também é muito rica de produtos da Caatinga, do Semiárido, da Mata Atlântica. Então, há uma possibilidade de encontrar esse tipo de produto que a campanha está trabalhando em todas as cidades-sedes. Produtos típicos e saudáveis. Essa é a combinação da campanha. Valorizar o produto local, o produto regional, o Brasil é muito rico nisso, e valorizar o produto livre de agrotóxicos, produtos que trazem saúde, o alimento saudável. E para a expectativa depois da Copa? O que fica depois da Copa? É o legado, né? O legado que nós queremos é uma cadeia produtiva melhor estruturada. Nós queremos que o produtor tenha melhor acesso ao mercado. Muitas vezes ele tem o produto, do outro lado tem a demanda querendo encontrar esse produto e o mundo ainda não propiciou esse encontro. O Brasil ainda não propiciou, muitas vezes, um encontro direto da oferta com essa demanda. O legado dessa campanha é a demanda encontrando a oferta e os negócios sendo feitos dentro do nosso país em uma escala maior. Esse é o principal objetivo que nós temos. Ou seja, levar para outras cidades também. Com certeza, nós temos depois as Olimpíadas, que vão permitir um vínculo muito forte do esporte com a alimentação. As Olimpíadas, elas vão enriquecer ainda mais a campanha. Várias modalidades para você ser um esportista, um atleta, a alimentação é fundamental. A alimentação saudável é fundamental. E a campanha vai se associar ainda mais ao esporte. A alimentação saudável e esporte tem tudo a ver. E o Brasil, por conta desses dois grandes eventos esportivos, ele pode ter como resultado uma sociedade mais consciente da importância do alimento, do alimento saudável, para que as crianças tenham uma referência melhor nessa área. Compreendam que as opções, as escolhas que ela vai fazer no futuro vão ser determinantes para a sua qualidade de vida. alimentação saudável no futuro significa ter mais tempo de vida, ter menos problemas de saúde, isso é muito importante. E também na área ambiental. Nós somos um país mega biodiverso. Nós temos que preservar, nós temos que cuidar da nossa água, do nosso solo. Está muito claro isso para o mundo, está muito claro para o brasileiro. Nós precisamos dar consequência a isso. E a campanha, ela visa chamar atenção para esse desafio de produzir com responsabilidade e de consumir com responsabilidade. Ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. E se você quiser saber mais sobre o Brasil orgânico sustentável, envie um e-mail para o endereço que aparece agora na sua tela ou ligue para o número de atendimento da campanha. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música